Aqui ó, vamos lá, match point, sacou, Destiny só pegou, Miranço levanta, Destiny vai passar a bola, Tom Cruise segura, BT levanta, Tom Cruise passa a bola, eu acho que tem um bom, é o que? Ó guys, ele tá chegando aí, vamos fazer aquele combinado hein, qual que é o combinado? Vocês lembram do combinado? Vou botar a câmera uma hora assim ó, vou mostrar eu e ela e vocês vão ver, porque que você não vai adiantar com o Davi e tal, aí eu vou falar que... Essa linda skin de Zé Show 1600 na sua conta por apenas R$3,20, participe da ação do Feirão de Skins pela Loteria Federal, clique e saiba mais!